E aí galerinha beleza, são 10h30, 10h40 da manhã, 39, 40, tô olhando aquele negócio do rodar, acho que escutou alguma mangueirinha, dá uma parada pra olhar, estamos aqui na BR-116 no estado da Bahia, hoje dia 26 de 2 de 2015, deixa eu ver que cidadezinha é essa aqui, lá atrás falei que era serrinha, não sei se lá é Serrinha aqui, serrinha, dá uma olhada aqui, até o Afilang, aqui até o Afilang, até o Afilang, é isso, 24 graus, tá nublado, rapaz você vê cada ultrapassagem aqui dá até arrepio nessa pista viu, meu pai do céu, não é a toa que daqui pro Ceará E aí cada quilômetro você vê uma, duas, três cruzes aí na virada da estrada O povo prudente, rapaz, meu Deus do céu Vou deixar registrado aí, né, até a Finlândia Estado da Bahia, dá uns 100, não dá nem 100 quilômetros aí de Feira de Santana Termino do sentido Recife BR-116, KM-337 Do Afilang, é isso mesmo Não dá pra filmar todas essas cidadezinhas aí, porque é muito, 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 muito Vou pegar, vou filmar as principais assim, porque não fica carregado demais, aí o pessoal não consegue acompanhar os vídeos Aí toda hora tá pondo vídeo, 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 numa cidadezinha pequena Tem muito aí, é tudo igual Tudo muda Vocês podem reparar que a cara é a mesma Todas as cidades de característica é a mesma O povo é gente boa, Bahia só tem gente boa, só filé, só nato, só ouro, só a flor da macaxeira É, opa aí, ó, é assim mesmo Foi, pronto Tamo aí, na Bahia É, rapaz O caminhoneiro, ele se adapta conforme o lugar que ele tá, ele fala a linguagem do povo Pronto Falei Chega no restaurante, ele diz, ó, pai Ô, pai Vai querer o que hoje, pai? Aí o pessoal fala assim, o quê? Beleza, gurinha? Vamo registrar aí, então Fica falando, já